Bom dia gente, mais um dia aqui, esqueço de gravar pra vocês no começo, mas estou aqui ó Meu look, joga as dentes, e os brincos, os anéis Então esse é o meu look, agora a gente tá numa pausa de 15 minutos, já voltamos Tem algumas gravações que eu vou deixar aí pra vocês Mais um dia aqui Música 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 Nós declaramos sobre ele a tua proteção, anjos de Deus Cerquem a vida dele, da sua família, da sua igreja Em nome de Jesus, vai, guarda a vida dele, guarda, Senhor, vai, seu coração Música 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 Almocei lá na igreja mesmo, e agora estou chegando em casa, e gente Foi maravilhoso, foi maravilhoso hoje O nome do nosso congresso é o infinito além, pra vocês que viram E uma coisa gente, deixa eu falar pra vocês Chegando em casa agora são 1h55 Vou descansar porque mais tarde tem mais Então é isso Então é isso, esse foi o nosso segundo dia de manhã Música Música Música